Bom dia, boa tarde e boa noite! Quem gosta de férias? E quem gosta de voltas aulas? Pois é, o vídeo de hoje é sobre isso Férias vs. voltas aulas E eu também queria convidar vocês pra curtir minha página no Facebook O interesse tá aqui embaixo Então já aproveite e já deixe seu joinha, se inscreve no canal e... Roda aí! Que horas são? Nossa, 11 horas! Dá bem que eu tô de férias, posso acordar tarde Ah, quer saber? Vou dormir mais um pouco Ah, meu despertador Ai, não, tenho aula hoje Mas vou ficar aqui deitada, vou terminar O Gustavo? Oi Levanta, tem aula Ai, eu só quero dormir, não gosto de aula Agu? Oi? Tem que ir pra escola, Agu Mas eu não quero! É possível que eu tô deem a mesma coisa Não! 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 Ô, Gu Oi Tá na hora de desligar isso daí pra gente dormir Mas, pai, eu tô usando o computador Já tá tarde, Gu Já é uma da manhã É uma da manhã Por favor, deixa, pai Ó, só vou deixar pra que você tá de férias, tá bom? Sim Mais meia hora Yes Gu Oi Já são dez pras nove Mas, pai Preciso dormir Deixa, pai, eu usar Gu Combinado é dormir às nove horas Então você tem tempo de escovar os dentes E cama Mas o tempo do escovar o dente e a cama Eu não posso usar meu computador e dormir outra hora? É claro que não, Gustavo Amanhã tem aula cedo Que chato Nossa, tá tão chato jogar sozinho Já sei, eu posso chamar meu amigo Vai que ele brinca comigo Acho que ele vai brincar comigo Alô? Felipe Você pode vir aqui em casa? Pra poder jogar comigo, brincar Tá bom? Tá me esperando? Tá bom Tá, tchau Gu, você já estudou pra prova? Não Não vai estudar, não? Não Como não, Gu? Mas eu tô jogando Gu, pega o livro agora pra estudar Ah, quer um controle? Pra você jogar comigo? Gu, você esqueceu que tem prova amanhã? Esqueci Prova? É, vai agora, Gu, estudar Todo dia a mesma coisa Ai, não Porque as aulas tem que voltar sempre No mês de férias, passe e volta as aulas Pronto, Gu? Pronto Não vou passear Vamos Férias 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 Cheguei na escola, peguei Ô Gô, já aproveita e faz a lição Depois que fizer a sua tarefa, você faz, né? Esqueceu? Tá bom, né? Vai Liçãozinha feita Esqueceu de dar o like, né? Então, deixe seu like Porque é muito importante dar o like Se inscrever no canal Curtir minha página no Face Não esquece de curtir minha página no Face O endereço tá aqui no primeiro link da descrição E tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!